Você sabia que ronqueapneia diminui a libido e pode levar a isso mesmo que você está pensando? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o assunto. Olá pessoal, sou o doutor Mohamed Saada, otorrino-laringologista, e hoje vamos falar o que o ronqueapneia pode causar com a sua libido, podendo gerar até problemas conjugais. O ronqueapneia já pode causar problemas conjugais, diminuição de libido também pode causar problemas conjugais. Eu vou explicar tudo para vocês, para vocês entenderem como que ele age no hormônio, principalmente na testosterona e na produção do cortisol, esses dois que são a chave do negócio. Mas antes, se você não é inscrito, clica aqui, se inscreva no canal, nosso canal está crescendo muito graças a vocês, tem muito conteúdo de qualidade, bem explicado, para vocês ficarem sempre bem informados. Então agora, bora para o vídeo. Ronco e apneia, um problema seríssimo que poucas pessoas levam em consideração. Tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre ronqueapneia, mas ronqueapneia pode matar, ronqueapneia pode levar à arritmia cardíaca, derrame, infarto, pode alterar o humor, pode alterar a memória, a pessoa fica com sono o tempo inteiro, dorme, dorme, dorme e parece que nunca está satisfeito. E muitas pessoas falam, pô, o cara parece preguiçoso. Isso tem a ver com ronco e apneia. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um problema específico, que é a libido. Isso pode trazer problema conjugal. E para quem já ronca e tem apneia, ele só vai acumulando problemas que podem levar a problemas conjugais. Para vocês entenderem como que isso diminui a libido e pode levar a outros problemas, eu vou explicar o que o ronco e apneia causam, como que ele diminui a libido e aí vocês vão entender como tratar. Então vamos lá. Primeiro, o que é um sono normal? Um sono normal é uma pessoa que respira bem, que não ronca, que não faz barulho e dorme tranquilo e acorda de manhã bem descansado. Por quê? Vamos imaginar aqui, a pessoa acordada, sono superficial, sono profundo, tá? Então vamos lá. A pessoa dormiu, entrou no sono superficial, chegou no sono profundo, dormiu a noite inteira, acordou de manhã bem descansado. Esse gráfico aqui, quem assiste os meus vídeos já está cansado de saber que eu sempre coloco. Mas isso para vocês entenderem melhor, não vou cansar de falar desse gráfico. E aí, aqui no sono profundo, nós, é onde a mágica acontece. Se vocês forem ver, todo atleta precisa dormir bem para ter um bom rendimento no esporte. Todo aluno que está estudando vestibular, a recomendação principal não é estudar mais, é dormir bem, tá? Por quê? Porque aqui que é feita a fixação da memória. E toda a parte hormonal é feita aqui durante o sono, principalmente durante o sono REM, tá? Então vamos lá. A pessoa dormiu, entrou no sono profundo. O sono tem vários estágios, não vou entrar em detalhes, eu vou falar mais genericamente que vai ficar mais fácil. Então a pessoa dormiu, entrou no sono profundo, é aqui que vai ter a liberação do quê? Da testosterona, que é o hormônio responsável pela libido, é o hormônio responsável pelo ganho de massa muscular, é o hormônio responsável por várias coisas no nosso corpo. Mas aqui o assunto principal é a libido. Então a pessoa produzindo aqui a testosterona, ela vai ter uma libido normal, ela vai ter um relacionamento com o cônjuge de uma forma normal, vai ter ganho de massa muscular melhor. Então mulheres que querem ganhar massa muscular, vocês têm que ter um sono reparador. É no sono reparador que vai ser produzida a testosterona. Homens, para ganhar massa muscular, tem que ter um sono reparador. Atletas fazem isso. Nós também temos que fazer, porque todo mundo é atleta na sua profissão. Temos que acordar cedo, tem a correria do dia, tem os filhos para cuidar, tem o trabalho para ter performance, chegando à noite tem que fazer mil e uma coisas, mas o sono tem que estar preservado. Então aqui é produzido a testosterona. Agora vamos falar do cortisol. Vamos falar do ronco e apneia e do cortisol. O que é ronco e o que é apneia? Primeiro, ronco todo mundo sabe que é o ato da pessoa fazer o barulho. Então, eu fazendo esse barulho, vocês estão vendo que eu estou tendo dificuldade para respirar? Estou fazendo um esforço muito grande para respirar. Então, o que isso mostra? Que tem alguma obstrução, alguma dificuldade na passagem do ar. Seja ela no nariz, seja ela na garganta, seja ela na faringe, enfim. Existem várias causas para isso. E o que é apneia? Então vamos lá. A pessoa está roncando. É um esforço muito grande que a pessoa faz. E de repente ela trava. Então vamos lá. Vamos roncar e depois travar, que é apneia. Depois, a pessoa faz o esforço com o tórax, só que o ar não passa porque está completamente travado. Aí, quem está do lado, acha que está tudo bem. Por quê? Porque a pessoa parou de fazer barulho. Só que é aí que mora o perigo. Ela trava a respiração, oxigenação começa a abaixar. Abaixando a oxigenação, o cérebro manda um alerta e fala, ó, seu João, acorda aí que o negócio está feio aqui. Preciso de oxigênio. E a pessoa volta com o ronco ressuscitativo. Então, o normal como que é roncar? Entrar na apneia e voltar com o ronco ressuscitativo. É assim. E de repente trava. E de repente vem o ronco ressuscitativo. E aí quem está do lado, dá um pulo, cutuca e a pessoa volta com o ciclo tudo novamente. Isso gera um estresse muito grande para o corpo. Porque o corpo está tentando fazer toda a reparação do corpo, do músculo, testosterona, memória. O nosso corpo está preocupado em reparar as energias para o dia seguinte. E de repente entra essa dificuldade na respiração, que é o ronco, ou a apneia, que é mais grave ainda. Aí o corpo vai se preocupar o quê? Em sobreviver. Ele vai falar toda hora, acorda, 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 respira, acorda, respira, acorda, respira. A pessoa acorda estressada, irritada, com falta de memória. Além de começar a acelerar o coração, que é uma arritmia cardíaca. Além de aumentar a pressão durante a noite. Se você já fez algum check-up e sua pressão está aumentada durante a noite, isso tem que ser investigado ronco e apneia. E aí começa a ter vários distúrbios, inclusive hormonais. Inclusive a destruição e a não produção da testosterona. E aí o corpo vai entender que você está em perigo. Aí ele vai produzir o quê? Não vai produzir a leptina, que é o hormônio da saciedade. Você vai ter muito mais fome. Você vai ter a sua taxa de metabolismo basal. Taxa metabólica basal vai diminuir muito, porque o corpo quer economizar energia. Quer estocar energia porque você está em perigo. Aí você começa a ganhar peso, ronca mais. Pelo mais ronco, ganha mais peso. E aí começa a sua saúde e ladeira abaixo. Bom, começando essa ladeira abaixo, sua saúde começa a degringolar. Começa um monte de problemas a surgir. Então, nosso corpo começa a ficar num estresse muito grande. E qual que é o hormônio do estresse? Qual hormônio vai ser secretário? Vai ser o cortisol. O cortisol é inimigo da testosterona. Eles brigam sempre. E quem vence a batalha? O cortisol, tá? Então, o cortisol faz tudo ao contrário da testosterona. Testosterona é um hormônio muito delicado. É um hormônio muito sensível. É um hormônio que precisa de um sono profundo. É um hormônio que precisa de um monte de cuidados. O cortisol é maloqueiro. Ele não tá nem aí. No quadro de estresse, ele entra com tudo, destrói tudo. Porque é fácil destruir. Construir é difícil, mas destruir é muito fácil. Então, o cortisol vai lá, ele destrói e vai embora. Como que esse cortisol vai destruir? O que acontece? Aonde que ele é produzido? Então, nós temos o rim, tá? Que é onde é filtrado o nosso sangue e produz urina. E elimina todas as toxinas. Em cima do rim, tem uma glândula pequenininha, chamada de suprarenal. Por quê? Porque ela fica em cima do rim. Por isso que é chamada de suprarenal. E ali é produzido o cortisol. O cortisol é extremamente importante. É um hormônio que ajuda a gente em momentos do estresse, tá? Por exemplo, você vai sair correndo. Ele vai jogar glicose na sua corrente sanguínea. Ele vai ajudar a produzir adrenalina. Ele vai fazer um monte de reação pra você fugir. Mas em momentos curtos. Agora, imagina esse cortisol elevado o tempo inteiro. Pode te dar osteoporose. Pode te dar aumento da pressão. Pode aumentar a produção de gordura. E o principal, você vai começar a destruir músculo. Você vai fazer catabolismo muscular. O que é isso? Destruir a musculatura. Então, você vai começar a atrofiar essa musculatura. E com isso, ele vai fazer o efeito contrário da testosterona. Os dois não se bicam. A testosterona cai. O cortisol aumenta. E aí, começa a diminuição da libido. Porque a testosterona é a responsável pela libido. E pelo ganho de massa muscular. Então, se você destrói ela, diminui a libido. E pode começar a ter problemas. Não só homens, tá? Mulheres também diminuem muito a libido. Diminuindo a produção de testosterona. Agora, vamos pensar bem. Adianta a pessoa tratar uma disfunção erétil com medicamento, sendo que a pessoa não está dormindo bem. Adianta ficar tratando o resultado final lá, que é a diminuição da libido, que é uma disfunção sexual, algum problema ali, sendo que o problema tem que dormir melhor, tem que ter um sono reparador, tem que ter uma noite de sono que vai produzir testosterona. Não adianta. Você vai estar falseando tudo. Ah, mas aí me passaram um creme de testosterona. Tudo bem. O creme de testosterona vai aumentar. Mas o cortisol também está alto. Então, o seu corpo, ele vai ficar... Não vai ficar em harmonia. Então, primeira coisa, para poder melhorar toda a função do seu corpo, você precisa dormir melhor. Inclusive, queda de cabelo pode vir por causa de ronca e apneia. Aumenta o cortisol, ele faz vasoconstrição, vem menos sangue para a região capilar e a pessoa tem queda de cabelo. Ele pode gerar uma infinidade de problemas. Aqui, nós estamos focando em diminuição da libido. Então, agora, fica claro para vocês como que a testosterona diminui, como que o cortisol aumenta e como que tudo isso acontece. E não adianta ficar tratando só a pontinha do iceberg. Temos que ir lá no fundo, lá no fundo, tratar o problema principal e depois, se necessário, complementar o tratamento. Agora, imagina a catástrofe. A pessoa ronca e tem apneia. Essa pessoa que não dorme bem, como que ela vai ficar? Estressada. Estresse aumenta o cortisol. Além de não dormir bem aumentando o cortisol, também vai aumentar o cortisol. O cônjuge que está do lado não vai conseguir dormir bem. Se não dorme bem, inclusive tem um vídeo no canal aqui falando sobre roncadores passivos. É a mesma coisa que fumante passivo. Então, quem dorme perto de quem ronca é um roncador passivo. Tem os mesmos problemas de quem ronca sem roncar. Fumante passivo é quem tem os mesmos problemas de quem fuma sem fumar. Por quê? Porque a pessoa acorda com o ronco e volta, acorda e volta. Então, ela começa a oscilar o sono e vai ter os mesmos sintomas de quem ronca. Então, imagina. Quem ronca aumenta o estresse porque não dormiu direito. Quem está do lado de quem ronca aumenta o estresse porque está do lado de quem ronca e acorda várias vezes. Então, os dois estão com nível de cortisol alto e irritados. Só aí é o suficiente para ter problemas conjugais. Os dois vão diminuir a produção de testosterona. Os dois vão ter queda na libido. Também vai ter problemas conjugais. Então, o sono é essencial para vocês manterem um relacionamento saudável, para vocês dormirem melhor, para vocês viverem mais, para vocês diminuírem o estresse e briga entre casais. Então, é extremamente importante o ronca e apneia ser consertado. Então, isso pode ser um estopim para começar um problema conjugal. Então, não deixem para depois. Ronca e apneia é coisa séria. Ronca e apneia, além de diminuir a libido, além de dar disfunção, além de dar um monte de coisa, diminui a expectativa de vida. Pode matar. E se não mata, aleja. Imagina você ter um infarto. Ah, não morri. Aí fica cansado, fica com o coração alterado. Teve um AVC e não morreu. Tudo bem. Não morreu, mas ficou aleijado. Começa a se arrastar, começa a ter dificuldade na fala, na deglutição. Então, vamos tratar a ronca e apneia. Esse vídeo é para vocês terem consciência de quanto que o ronca e apneia faz mal, de quanto que isso pode trazer prejuízo na vida de vocês. Recentemente, atendi um paciente que ele não conseguia ter vida, não é com a esposa, é com os filhos. Então, ele chegava do trabalho, ah, estou cansado, trabalhei muito, não consigo, estou trabalhando demais. E o filho tem quatro anos e pedia para jogar futebol. Não, o papai está cansado. Por quê? Chegava, o corpo estava no limite, não descansava durante a noite. E aí, encostava no sofá, dormia. No almoço, de família, almoça, deita no sofá e dorme. Ah, mas por que você está dormindo? Por que está desse jeito? Ah, estou trabalhando muito, muito estressado, muito isso. Não é porque você está trabalhando muito, porque você está descansando pouco. Ah, doutor, mas aí final de semana eu chego e durmo 12 horas e continuo cansado. Por que você não está dormindo bem? Não é a quantidade de horas, é a qualidade com que está o seu sono. Então, pelo amor de Deus, procurem tratamento para o ronco e apneia. Existem várias maneiras de você diagnosticar. Existe a polisonografia, que é a polisonografia domiciliar. Nós temos no consultório uma polisonografia domiciliar, porque o paciente tem mais conforto para poder fazer esse exame. Se na sua cidade, onde você está, não tem a polisonografia domiciliar, você pode fazer a polisonografia no laboratório também, se o caso for ronco e apneia. Tem algumas polisonografias domiciliares que não são muito adequadas, porque elas têm poucos canais de monitoramento. Então, tem que ser uma polisonografia. Mas assim, vá no otorrino, consulte, ele vai te indicar o melhor exame para você fazer. O importante é você procurar ajuda. Você não vai conseguir tratar isso sozinho. Você precisa de ajuda para identificar a causa. E roncapneia tem muitas causas. Tem vídeo aqui no canal mostrando tudo. Pode ser obstrução nasal, pode ser pólio, pode ser tumor na região do nariz, pode ser adenoide no fundo aqui, pode ser amígdala aumentada, pode ser o queixo muito para trás e leva a língua para trás e trava a respiração, pode ser aumento de peso, porque aumenta a gordura aqui e fecha a região da garganta. Enfim, tem uma infinidade de problemas que podem levar a roncapneia. E a polisonografia vai estadiar para saber se você só ronca, se tem apneia leve, moderada, severa ou estratosférica, que eu falo. Porque a severa é acima de 30. Mas tem paciente que tem 80 apneias por hora. E se ele tiver 60 apneias por hora, é uma apneia a cada minuto. Então, a pessoa está à beira de um colapso. Muitas pessoas morrem dormindo, ah, teve morte súbita. Pessoal, isso é roncapneia, até que prove o contrário. Muitas pessoas, ah, chegou infartando de madrugada no hospital, até que prove o contrário, isso é roncapneia, sobrecarregou o coração enquanto estava dormindo. Então, vamos ficar atentos e vamos nos tratar. Agora você já sabe, roncapneia diminui libido e pode levar a diversas disfunções, a vários problemas de saúde. Inclusive, morte súbita, problemas conjugais. Enfim, tudo que a gente falou aqui no vídeo, vocês têm que levar em consideração. Se precisar, reassistam esse vídeo com detalhes, para entender passo a passo. Com isso, vocês vão conseguir procurar ajuda. Vocês entendendo o problema, vocês já sabem qual é o problema, como age e o médico vai ajudar vocês a melhorarem. Procure um otorrino, não deixem para lá. Se você está numa cidade, procure um otorrino da cidade, fala sobre roncapneia, fala que você está tendo problema, procure ajuda. Tem muitos vídeos aqui no canal mostrando as causas de roncapneia, os vários tipos de tratamento, que muitas vezes, ah, usa CEPAP e acabou. Não é só CEPAP que pode melhorar a roncapneia, existem vários dispositivos, várias maneiras de tratar. Cada paciente é uma estratégia. Muitos pacientes têm vários problemas, você tem que tratar de maneiras diferentes. Mas o que eu quero é que essa informação chegue até vocês e vocês procurem ajuda para vocês viverem mais e melhor. Curtam, compartilhem esse vídeo, WhatsApp, rede social, aonde vocês acharem interessante, porque isso pode trazer informação para uma pessoa e salvar a vida, literalmente, de uma pessoa. Certo, pessoal? Deixe comentário aqui, vou ter o maior prazer de poder responder o maior número de perguntas aqui para vocês. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.